Fala galera, suave da nave, tudo certo, deserto, videozinho de hoje, Hotwave T5 Max, isso mesmo, um aparelho focado no custo-benefício, para a galera que precisa de um aparelho rústico, bruto, para trabalhar, um aparelho bem barato, se você adquirir esse aparelho entre o dia 20 até o dia 26, esse aparelho vai estar saindo por R$ 89,00 do alinho, isso mesmo, R$ 89,00 do alinho. Nesse vídeo eu vou mostrar o que vem na caixa, todos os detalhes do unboxing, depois eu testo por uma semana, launch os aplicativos, falo um pouco de fluidez, desempenho de bateria, depois eu venho com fotos e vídeos, depois com minha conclusão final de uma semana, 10 dias de uso. Lembrando que não é um review, nada do tipo, é só um usuário que gosta de extrair o máximo do aparelho, beleza? Já vou te adiantando, se você precisa de um aparelho para trabalho, para trabalhar com motoboy, com o aparelho ficar no tempo, sol, chuva, aplicativos, com o aparelho ficar dentro do carro, aquela temperatura quente, alguma coisa do tipo, ou construção, pedreiro, alguma coisa do tipo, esse aparelho vai te servir demais, porque ele é um aparelho muito, muito barato, e tem a proteção P68, P69, todas as proteções que você precisa de tempo, queda, poeira, e ainda, por mais, ele é um pouquinho, ainda dá para você usar de boos aplicativos, fotos e vídeos. Nesse vídeo eu vou falar tudo no mínimo detalhe, então bora para o vídeo? Perto Play! E vamos começar com esse lançamento da Hot Wave TW5 Max, um aparelho de entrada, aqui vem as informações, tem tela de 6 polegadas, tem NFC, bateria de 6050 mAh, Android 13, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, mais entrada para cartão SD, processador MTK M761, e olha, tem uma boa notícia, para galera que estiver interessado, do dia 20 ao dia 26, ele vai estar a 90 dolinho. É um aparelho bem interessante, eu vou mostrar para vocês aqui a caixa da lacrada, eu vou abrir, ó. Olá! E aqui está, cartão de visita, aqui vem todas as proteções que ele tem, ó, P68, P69, 1000, STD, 810G. Aqui o site da Hot Wave, caixinha laranja, bem bacana, aqui vem o aparelho, já vou mostrar daqui a pouco, vou ver o que vem aqui no bercinho. Tirando o berço, vem o carregador, então, de um lado, tipo A, e do outro lado, é tipo C, vamos ver, carrega aí, ó, tipo C, e tipo A do outro lado, beleza? Branquinho. Aqui vem a chavinha, ó, aqui vem o carregador, branquinho também, padrãozinho BR, ó, bonitinho. E aqui vem o manual, simplesinho, e mais nada, beleza? Coloca a caixinha do lado, agora vamos ao aparelho. Aqui, tipo C, já mostrando, botão Power, volume mais e menos, aqui a entrada do cartão ZS-D, câmera frontal, e aqui, saída de som, bem bacana, agora vou mostrar aqui por baixo, microfone, entrada, tipo C, aqui pra você colocar aquelas cordinhas, certo? Aqui, onde você coloca o cartão SD, aqui, fone de ouvido, bacana, volume mais e menos, botão Power. Não é pesado, leve, a bateria também dele não é muito grande, então não tem por que ser pesado. Todas as proteções, o aparelho de entrada, vou tirar aqui, o e-mail, então isso que é bacana, pra um aparelho de entrada, você precisa pra trabalhar alguma coisa do tipo, um aparelho desse estilo, vale bastante a pena. Acho que eu tirei a película junto, acho não, tirei. É, tirei, agora vai ficar assim, depois eu coloco. Ele vem com película, então toma cuidado pra tirar e não sair a película junto, nesse caso eu já tirei a película. Bacana, leve, aqui a bateria, a câmera frontal e a câmera traseira. A câmera traseira tem 13 megapixels, e mais a macro, e aqui o flash. Aqui o sensor de pressão digital, e a câmera frontal de 5 megapixels. Eu vou ligar ele pra ver se tem bateria. Aqui é o logo da Hot Wave. Leve, bacana, então se você pedir um aparelho pra trabalhar, que não é pra jogos, nada, 4 GB de RAM, 60 GB de armazenamento, mas a entrada com cartão SD, e precisa de todas as proteções, se você trabalha de pedreiro, trabalha de motoboy, no trânsito, sabe, que é um aparelho rústico, que aguenta o dia a dia, uma boa pedida pelo preço que ele tá, e principalmente pelas proteções que ele tem. Hot Wave é uma marca bacana, já é o quinto aparelho que eu faço vídeo dessa marca, e a galera que comprou, nunca reclamou, então, bem bacana. Agora eu vou colocar aqui minhas configurações, e já volto pra outra parte do vídeo. Bom, voltando pra outra parte aqui, aqui é a interface dele, bem bonitinha, tá na Android 13, poucos aplicativos, funcionando aparentemente bem vizinhos, boas. Aplicativo de câmera, ferramenta, aqui flash, rádio, e a caixinha de ferramentas, que tem bússola, régua, e outros aplicativos, efeito sonoro, bacana demais. As configurações no sistema, ele tá no Android 13, ó, ele também tem aquele esquema de, é, RAM Bust, né, que é, que você pode colocar uma RAMzinha a mais, aí, uma memória RAM, então você pode estender até 3 GB a mais, certo? Então, se você tiver um pouquinho de memória sobrando, você pode colocar, então dá pra você até jogar um joguinho ali de leve, mas o aparelho em si não é pra isso, tá, é pra trabalho, focado pra isso, no Android 13, então tá bem atualizadinho, dá pra você usar de boas, redes sociais, tirar foto, vou tirar agora fotos e vídeos, ver como ele funciona, colocar uns aplicativos de personalização, voltar com a outra parte do vídeo, lembrando que é um aplicativo, um aparelho de entrada, pra você trabalhar com ele, tem, ó, opção digital, rústico, então você pôr ele no tempo, é, sabe, poeira, sol, chuva, essas coisas, esse vai aguentar, beleza? Porque ele tem todas as proteções. Agora eu vou aos testes, depois eu venho com a outra parte do vídeo, mas ele é bem de boa, e é de leve, não é pesadão, então você tá procurando um aparelho de entrada, legal, com preço bacana, eu vou ter esses aqui, já volto com a outra parte do vídeo, beleza? Beleza? Bom, galera, voltando aqui na segunda parte do vídeo, testei o aparelho por uma semana, sensor de impressão digital, aquele 1.2, tá? É um, de entrada, intermediário, é meio que padrãozinho esse tempo, eu tô usando personalização aqui, normal, ó, alguns aplicativos, baixei pra testar, tô usando launchers, tá funcionando gestos de boas, aqui nas configurações, ele tem esse memória expansão, que você pode aumentar até 3 GB de RAM, aqui no sistema, ele tá no Android 13, ó, bacana, todas as informações, já teve uma atualização aqui, tá legal, tá bacaninha, um aparelho de entrada, focado no custo-benefício, principalmente pra quem trabalha, ele tem aqui a proteção, IP68, IP69, proteção militar, então se você trabalha com motoboy, trabalha na chuva, aplicativo de carro, que o seu aparelho fica ali no sol, exposto, vai ficar de boas, que eu falei, ele vai aguentar a pancada, mas se você bater na tela, é óbvio que vai quebrar, né, porque ele tem até um ressalto aqui, ó, mas se bater alguma coisa no meio aqui, é óbvio que quebra, mas fora isso, a casca dele é dura, se bater as quinas, e a galera faz quebrar tijolos, essas coisas, óbvio que vai quebrar um tijolo, não vai quebrar o celular, porque ele tem essa proteção toda em volta, essa carcaçona rústica, tá, ele tem aqui pra você amarrar a cordinha, entrar tipo C, saída de som dele é aqui, ó, uma saída de som até que considerável alta, as fotos, vou mostrar pra vocês a qualidade, tá de boas, aqui também, ó, assessor de pressão digital, então é bem bacaninha, cara, eu gostei do aparelho, principalmente pro preço, dia 20, até o dia 26, vai estar 89, algumas coisas, 90 dolinho aí, então aproveite a promoção, o link eu vou deixar na descrição do vídeo, então se você tá precisando de um aparelho pra trabalhar, pra dar pro seu filho, que geralmente quebra bastante o celular, alguma coisa do tipo, esse é um aparelho que vai aguentar muito, mas muito mais, e ainda tá atualizado no Android 13, sabe, é um aparelho legal, dá pra você usar personalização, vídeos no YouTube, Spotify, tudo de boas, a bateria, eu fiz aqui 8 horas tranquilamente, então é uma bateria bacana também, tem expansão, eu achei ele legal, vale a pena conferir, principalmente pelo preço, que você não vai achar, pelo que eu pesquisei, nada parecido com essas configurações, principalmente pelas proteções, né, contra água, chuva, você pode molhar ele, mergulhar com ele, que vai de boas, beleza? Agora eu vou postar pra vocês fotos e vídeos, depois eu venho com a minha conclusão final, lembrando que do dia 20 até o dia 26, ele vai estar por 90 do alinho, bora pras fotos? Música 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 Bom galera, então é o resultado das fotos, minha opinião é baseada pelo valor do aparelho, e pelo valor do aparelho que ele agrega, gostei, com uma boa luminosidade, você vai tirar foto bacana, a qualidade do vídeo eu achei meio pai, assim, porque ele tripida bastante, porém não dá pra exigir muito, porque é um aparelho muito de entrada, muito barato, com tantas proteções assim, é lógico que ele ia pecar em algum canto, fala um pouco de bateria, fiz 8 horas ali, 8 horas e 20, por aí, mas usando Live Real Paper, Spotify, YouTube, tirando fotos, testando o aparelho, então ele se saiu bem, se você for usar pra trabalho, alguma coisa, mapa, alguma coisa do tipo, ele vai fazer 9 horas ali, fluidamente, ou até mais, então, bateria, bacana também, fluidez, ele não é um aparelho fluido, nem dava pra ser, porque as configurações não é pra isso, mas dá pra você usar qualquer aplicativo, redes sociais, tranquilamente, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, tudo de boas, o Spotify, tem um som até que alto, saí daqui atrás, então é um aparelho focado pro trabalho, se você precisa de um aparelho ali, resistente, que aguenta a temperatura, queda, água, esse é o aparelho, principalmente, pro preço que vai sair, entre o dia 20 e o 26, que vai sair por 89 do Alinho, beleza? Então, o resultado assim, final, pra quem precisa de um aparelho pro trabalho, eu gostei do resultado desse aparelho, qualquer dúvida, pode me perguntar nos comentários, se você tiver interesse de adquirir o aparelho, vou deixar o link na descrição, mas é bom sempre contar com a taxa, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, até o próximo videozinho, aperto o play, fui, se cuidem! 1, 2, 3, 1... 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 19, 12, 11, 15, 20, 21, 18,